A verdade por trás da fama, Lee Joon-ho. Olá a todos, é um prazer tê-los de volta ao canal Coreia em Foco, onde exploramos histórias extraordinárias e figuras fascinantes, sempre com o foco na nossa amada Coreia. Hoje, nossa jornada nos leva a conhecer melhor um nome que ecoa nos corações dos fãs, tanto de K-pop quanto dos dramas, Lee Joon-ho. Joon-ho é um verdadeiro prodígio sul-coreano, desempenhando papéis notáveis tanto como ator, quanto como cantor e até dançarino. Nasceu em 25 de janeiro de 1991, em Seul, Coreia do Sul, trazendo ao mundo uma incrível gama de talentos. Embora tenha ganhado reconhecimento inicialmente como um do grupo de pop coreano 2PM, onde, inclusive, era parceiro de grupo de Taesyeon, que você talvez conheça da popular série Vincenzo, a jornada de Joon-ho foi além dos palcos musicais. Seu ingresso na JOW IP Entertainment, após uma longa audição bem-sucedida em 2006, marcou o início de uma trajetória notável. Rapidamente se tornou um dos membros mais populares do grupo, desempenhando um papel crucial no sucesso do mesmo. Em 2008, com sua presença magnética e habilidades excepcionais, a boy band conquistou admiradores na Coreia do Sul e até internacionalmente, solidificando-se como uma das maiores sensações do pop coreano. Em 2023, Joon-ho fez sua primeira aparição como vocalista solo. No Japão, com o lançamento de seu primeiro mini-álbum, Kimi no Koe, no qual, além de cantar, ele assumiu os papéis de produtor, compositor e letrista em todas as faixas. Este álbum alcançou a notável conquista de assegurar a posição mais alta nas paradas da Tower Records, enquanto também atingia a honrosa posição de terceiro lugar no gráfico diário da Oricon. Ainda em 2013, Joon-ho expandiu suas asas artísticas ao mergulhar também na atuação. Ele fez sua estreia no mundo da atuação através do filme Cold Ice, onde sua atuação foi muito elogiada, marcando o início de uma grande carreira como ator. Sua capacidade de canalizar emoções profundas e complexas, em diferentes contextos, o transformou em um grande ator, capaz de cativar audiências de maneira única. Projetos icônicos como Faça Chuva ou Faça Sol, de 2017, e Confession, de 2019, destacaram ainda mais o talento de Joon-ho para contar histórias através de sua atuação expressiva. Seu comprometimento com cada papel, sua habilidade de se conectar com o público e sua busca contínua por desafios criativos o tornaram um ator respeitado e admirado. Além disso, seu sucesso como cantor não se desvaneceu, já que ele continuou a surpreender fãs em toda a Ásia com suas proezas musicais. No ano de 2023, o talentoso ator conquistou os holofotes ao estrelar como protagonista na série amplamente extremamente popular Sorriso Real, da Netflix. Compartilhando a tela com a talentosa atriz Yuna, a série rapidamente se tornou um sucesso estrondoso. A performance cativante de Joon-ho e sua habilidade de mergulhar profundamente no personagem trouxeram uma autenticidade tocante à trama. A parceria entre Joon-ho e Yuna não apenas encantou os telespectadores, mas também gerou discussões fervorosas nas redes sociais e fóruns de fãs, solidificando a série como um marco em suas respectivas carreiras. Sua trajetória não se limitou às suas performances memoráveis. Joon-ho também é conhecido por sua lealdade e amizades sinceras no cenário de entretenimento sul-coreano. Suas interações amigáveis com outros artistas são frequentemente vistas em programas de variedades e nas redes sociais, revelando sua personalidade genuína e humilde. À medida que olhamos para o futuro de Joon-ho, as expectativas são altas. O público aguarda ansiosamente por mais momentos emocionantes e conquistas notáveis do talentoso ator. Sua capacidade de brilhar tanto no mundo musical quanto no cenário dramático solidificou sua posição como uma estrela multifacetada, continuamente inspirando e emocionando pessoas ao redor do mundo. Então, enquanto seguimos sua jornada, nos resta apenas aguardar seus próximos passos. E você, qual é o seu momento favorito de Joon-ho? Deixe aqui embaixo nos comentários, tá? Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se gostou do vídeo.